Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério do Trabalho divulga daqui a pouco os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, referente ao mês de setembro. A repórter Luana Karen vai acompanhar o anúncio e tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o país vem de uma sequência de cinco meses consecutivos com mais geração de empregos do que demissões. Os dados do Caged de agosto, divulgados no mês passado, mostram a abertura de mais de 35 mil vagas de trabalho. Já de janeiro a agosto desse ano, houve um crescimento de 163 mil postos de trabalho. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram a quantidade de pessoas admitidas e demitidas num determinado período de tempo em todas as regiões do país e em oito áreas da atividade econômica. Em agosto, em seis das oito áreas da atividade econômica, teve saldo positivo, teve geração de empregos e o Nordeste foi a região do país que mais se destacou na criação de vagas de trabalho. Thaisa. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Ministério. O saque de cotas do fundo PIS-PASEP nas novas regras criadas pelo governo federal começaram hoje pela manhã. Os valores estão disponíveis para quem teve carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total das cotas de participação. Nesta primeira etapa, podem sacar os beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais que serão sacados por 4 milhões e 400 mil idosos. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP para servidores públicos é administrado pelo Banco do Brasil. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Além de aliviar o bolso desses cidadãos, o governo espera que a medida ajude a impulsionar a economia do país. A nossa expectativa é que essa liberação do recurso do fundo do PIS PASEP tenha um impacto positivo na economia. A nossa estimativa é que tenha um impacto de 0,2 pontos percentual. O que isso significa? Significa que se hoje nós estamos projetando um crescimento de 0,5, nós poderemos atingir 0,7 com essa medida. Certamente que o crescimento de 0,5% é um crescimento que nós esperamos que possa ser superado. E essa medida vem ajudar exatamente nessa questão. De acordo com o governo, uma outra vantagem das novas regras para o saque do PIS e do PASEP foi agilizar e facilitar o acesso dos trabalhadores a esse benefício. Quem é correntista já recebe as cotas direto na conta corrente. E basta acessar a internet para consultar, sem sair de casa, se há saldo disponível. Os sites também dão todas as informações sobre as datas e as agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Brasil e China, parceiros no desenvolvimento social. Delegação chinesa está no Brasil, acompanhando de perto o programa voltado à primeira infância. Os cuidados dos primeiros anos de vida ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos que podem mudar o futuro. O programa Criança Feliz, que completou um ano em outubro, promove visitas domiciliares que dão apoio às famílias que mais precisam. Nesta quarta-feira, a delegação chinesa foi recebida no Palácio da Alvorada pela primeira-dama Marcela Temer. Os dois países são parceiros e trocaram experiências na área social. A primeira infância é um tema que une os países porque trata do futuro de uma nação. E hoje, na reunião, nós tivemos uma demonstração disso. Brasil e China se unindo em prol do desenvolvimento infantil e na primeira infância. O Criança Feliz integra ações nas áreas da saúde, assistência social, cultura, educação e garantia de direitos. Até 2018, o governo pretende atender cerca de 4 milhões de crianças. Nesse momento, devemos ter mais de 900 municípios já com visitação domiciliar acontecendo. Vamos chegar ao final do ano com em torno de 1.200 municípios com visitação domiciliar. E o ano que vem, a maioria dos municípios e a maioria das famílias do Bolsa Família vão estar sendo acompanhadas em casa. Os seus filhos pequenos vão estar sendo acompanhados em casa. E agora, uma última informação. O governo acaba de divulgar o relatório sobre a arrecadação total das receitas federais, que somou 105 bilhões e 500 milhões de reais em setembro. Um aumento de 8,66% em relação a setembro do ano passado, se corrigido pelo IPCA, a inflação oficial. De janeiro a setembro, a arrecadação federal acumula mais de 968 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho